Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago o meu segundo top 10 de creme de pentear pra cabelos cacheados e crespos. Eu fiz um vídeo assim aqui no canal há uns meses e foi um sucesso. Vocês gostaram muito. O vídeo já tá com uma repercussão maior do que eu imaginei. Então eu decidi trazer a parte 2, porque eu tenho mais cremes de pentear aqui que estão sendo os meus favoritos e que eu precisava compartilhar aqui com vocês. Porque a gente sabe o quanto o creme de pentear é importante pra nós cacheadas e crespas e onduladas também. Assim, eu não incluo as onduladas nesse top aqui, porque eu gosto de creme de pentear mais pesado. Então pode ser que as meninas que tenham esse cacho mais aberto, né? Ou cabelo ondulado mesmo, não se identifiquem tanto com esses produtos. Mas tudo é teste, né? Cabe a vocês aí testarem e verem de acordo com o tipo do cabelo de vocês mesmo, com o jeito que vocês gostam de arrumar. Então vocês vão ver aí no decorrer desse top 10 que os cremes que estão sendo os meus favoritos do momento são mais pesados, tá? Eu sou dessas. Inclusive, se tem algum creme de pentear que eu não mencionei aqui, ou que você nunca viu eu testando e que você acha que eu vou gostar, que vai dar certo pro meu cabelo, pro jeito que eu gosto de finalizar ele, me conta aqui nos comentários, que aí a gente aproveita pra trocar dicas, tá bom? Então, é isso. Não esqueçam de clicar aqui no gostei. E bora lá! Não sei por onde eu começo, gente. Ah, lembrando que esses top 10 que eu faço aqui não estão num ranking, né? Tipo, ah, o primeiro é o meu favorito, o último é o que eu menos gosto. Não, gente. Tá tudo em ordem aleatória mesmo. E eu sempre gosto de avisar isso daqui, né? Pra que vocês não fiquem achando que o que eu falar por último é o que eu menos gosto, tá? Porque assim, são 10 cremes, né? Então, tem um ou outro que, ah, esse aqui eu gosto mais pra um dia assim, esse daqui eu gosto mais porque ele deixa o cabelo assado, ah, esse daqui me dá brilho. Enfim, no decorrer do vídeo aí eu vou falando. E vamos lá, né? Vou começar então... Ah, tá. Vou começar por esse aqui, que é o seguinte. Esse é o ativador de cachos da linha Meus Cachos de Cinema, da Novex. E ele é um creme de pentear, né? Ele tem essa textura de creme, só que ele é nessa pegada de ativador de cachos. Então, ele é mais pesado ainda que o creme de pentear. Ele tem mais óleo na composição. Quando você aplica, assim, você sente mais o óleo dele. E eu tô gostando muito, não pra finalizar, mas pra usar no day after. Então, é um produto que eu tô gostando bastante. Eu incluí ele aqui nesse top 10 de creme de pentear, porque eu não tenho ativadores de cachos suficientes pra fazer um top 10 só de ativador de cachos, tá? Mas, enfim, eu tô gostando muito, muito mesmo. Me surpreendeu, viu? Eu gosto muito do creme de pentear dessa linha, tanto que eu mencionei ele no outro top 10. E agora eu tô usando esse ativador pro day after, quando eu quero uma definição em algumas mechas específicas. Então, fica a dica aí pra vocês. Ah, lembrando que eu vou deixar o link de todos os produtos que eu mencionar aqui na descrição. Vou colocar algumas lojas aí que vocês encontram pra comprar. E vou deixar a lista, né, de todos os produtos, tudo direitinho. Agora, não teria como não colocar aqui esse creme de pentear da linha Juba, da Ouid Care. Já tem rotina capilar completa usando a Ouid Care aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. E esse é o creme de pentear modelador de crespos. Essa linha tem creme de pentear pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. E eu fiquei completamente apaixonada por esse creme aqui. Gente, vocês não têm noção. Ele deu muito, muito certo no meu cabelo. Já tô querendo comprar outro desse. Essa embalagem vem 500ml e rende bastante. Esse pump aqui, ó, é super prático. Ele praticamente já acabou. Eu usei muito mesmo. Ele tem óleo de linhaça dourada, extrato de avelã, manteiga de buruburu orgânica. E ele define o meu cabelo. Deixa o cabelo, assim, bem desmaiado, sabe? Daquele jeito que eu gosto. Ele é mais pesado, né? Dos três que tem, né? Ele é o mais pesado. E assim, ele trata o meu cabelo enquanto finaliza. O cheiro é perfeito. Sério, amo muito, muito esse creme. E já quero comprar outro. E aí, agora, vem esse daqui, que é o pra cabelos cacheados. Quando eu fui fazer a rotina capilar completa com a Weed Care, eu comprei os dois porque eu queria testar, ver qual que ia dar mais certo no meu cabelo e tudo mais. O meu favorito dentre esses dois foi o pra cabelos crespos. Por quê? Porque eu gosto de creme mais pesado e ele é mais pesado. Mas esse aqui também é muito maravilhoso, assim. Ele deixa o meu cabelo também bem definido, bem macio, bem hidratado, bem nutrido. Mas ele é um pouco mais leve. Então, acaba que ele deixa o meu cabelo mais leve mesmo, mais solto, com um pouco mais de volume. Então, assim, entre os dois, eu prefiro de crespos. Mas esse daqui também tá no top 10, entendeu? Também tô usando bastante. Ele ainda não acabou, que eu realmente priorizo o outro na hora que eu vou usar. Mas vale super a pena também pras meninas que têm o cacho mais aberto que o meu. Provavelmente vão gostar muito desse. O cheiro é muito bom. A embalagem é super prática. Vem bastante produto. Sério, gente. Gostei muito desses finalizadores da Weed Care. Agora, entra um creme, gente, que me surpreendeu demais. Que é esse aqui da Dabelly, da linha Cachos da Onda. Eu não tava botando fé, gente, nessa linha, nesses produtos. Porque eu não tinha ouvido falar muito, assim. Não tinha... Realmente, eu não criei expectativas. E simplesmente fui fazer a rotina, né? Tem um vídeo aqui no canal. E eu fiquei completamente apaixonada por esse creme. Ele não é liberado. Todos os outros que eu já falei até agora são liberados. E vocês sabem que eu não sigo as técnicas liberadas, né? Então, eu uso produtos que são liberados e produtos que também não são, como esse daqui. Eu amei. Pra mim, assim, o único defeito dele é que a embalagem é pequena. Então, eu queria um potão bem grande, sabe? Eu gosto de cremes que vêm em grande quantidade. Porque eu uso muito produto. Eu tenho muito cabelo. Meu cabelo suga muito. Então, pra mim, assim, uma embalagem grande é bem mais vantajoso. Mas, ainda assim, eu gostei demais. Tem um precinho bom essa linha da Dabelly. Então, provavelmente, eu vou comprar de novo. Se eu encontrar no mercado, aqui na minha cidade, com certeza eu vou comprar. Ele definiu bastante o meu cabelo. Ele tem gel de babosa e óleo de oliva. Ele deixou o meu cabelo muito definido. Muito brilhoso. Muito, muito brilhoso. E super macio. O cheiro dele também é uma delícia. Então, se eu encontrar aqui no mercado, na minha cidade, com certeza eu vou comprar de novo. Porque esse aqui eu comprei na internet, né? Junto com o kit. Eu acho que eles vendem no mercado. Se você já encontrou da Dabelly aí na sua cidade, me conta aqui nos comentários. Agora, vamos de Scala, né? Que vocês gostam bastante. Eu também amo. E eu tenho testado muitos potões diferentes da Scala. Eu tava testando aquele novo, né? O Mais Crespos. Mas eu ainda... Gente, eu não coloquei ele aqui nesse top 10. Porque eu ainda tô testando. E parece que ele não tá, assim, superando as minhas expectativas. Mas um potão da Scala, que não tinha como eu não colocar aqui nesse top 10. É esse aqui, de banana e bacuri. Gente, esse creme aqui me surpreendeu tanto. Eu também não tava botando fé. Porque ele não é um dos cremes que eu mais ouço falar por aí, sabe? Então, eu sempre criava expectativa com outros. E esse daqui eu não dava tanta moral pra ele. Aí, quando eu comecei a usar... Ah, inclusive, tem uma batalha de cremes entre ele e um que eu vou mostrar daqui a pouco. Vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Aí, quando eu comecei a usar ele, eu fiquei chocada. Ele deixa o meu cabelo muito definido, muito brilhoso, muito macio. E ele tem um cheiro muito gostoso, assim. Tem cheiro de bala de banana. Sabe aquelas balinhas de banana? Porque é um cheiro bem doce. Nossa, eu gosto. Eu gosto bastante. Mas talvez algumas pessoas possam achar meio enjoativo. Mas depois que você passa no cabelo também, não fica esse cheiro, assim, tão forte da banana. Fica um cheiro mais docinho mesmo. E sério, eu gostei demais. Ele é mais voltado pra nutrição. Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma umectação noturna ou alguma umectação mesmo durante o dia, eu gosto de usar ele como base, assim, pra fazer uma misturinha. Sério, amo muito. Ele é liberado. Ele também pode ser usado como coloche e como máscara. E aí, outro da escala que também está no meu top 10 é esse daqui, amido de milho. Esse aqui é super famoso, super conhecido. Então, eu realmente já criava essa expectativa com ele. E foi ele que eu usei na batalha com o de banana e bacuri. E foi uma batalha muito acirrada. Eu gostei do resultado dos dois, só que tem umas pequenas diferenças, né? O de banana e bacuri, eu sinto que ele deixa o meu cabelo um pouco mais leve e com bastante brilho. Muito, muito brilho. Já esse de amido de milho, eu acho ele mais pesado. Mas ele não deixa o cabelo tão brilhante quanto o de banana. Então, vai muito do resultado que eu quero, sabe? Ele também é maravilhoso. O cheiro dele é bem docinho. Tem um cheiro bem, bem doce. E eu gosto, vocês sabem que eu gosto de aromas assim. E ele também é pra todos os tipos de cabelo. Você pode usar como coloche, como máscara. Eu gosto muito dos potões da escala por causa disso, né? Por causa dessa multifuncionalidade deles. Então, esse daqui também está no meu top 10. Da Soul Power, foi difícil escolher porque eu gosto de praticamente todos. Claro que tem os meus favoritos. Os meus favoritos mesmo estão no primeiro top 10. Então, quem ainda não assistiu, quando terminar esse, assiste lá. Aí, eu fiquei pensando, né? Qual que eu vou escolher agora pra esse segundo top 10? Aí, eu trouxe esse daqui, o Bomb. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu uso ele no meu cabelo. Foi quando eu fui fazer uma rotina de salão, né? Um salão que é bem especializado em cabelos cacheados aqui na minha cidade. A gente usou esse produto. E ele realmente dá um efeito de tratamento mesmo no cabelo, sabe? Ele é um produto indicado pra quem tá em transição capilar. Então, ele vai repor a massa do cabelo. Mas, ao mesmo tempo, vai nutrir, vai deixar o cabelo hidratado. Então, sempre que eu uso ele, eu sinto que o meu cabelo fica muito definido e muito encorpado. E o que eu gosto também desses cremes da Soul Power é que eles rendem muito. Então, pouco produto já faz um efeito muito legal no meu cabelo. E o cheiro desse creme aqui é maravilhoso. Ele tem um cheiro, assim, mais sofisticado. Não sei dizer. Eu gosto bastante. Tem um cheiro, assim, que me lembra algo mais requintado, sabe? Também é liberado, né? Todos os produtos da Soul Power são liberados. E é isso. Fica aí a dica pra vocês. Próximo produto é da Lola. Eu fiz uma rotina capilar completa com a Lola, que também é a maioria desses produtos, né, gente? Eu fiz várias rotinas completas com a marca Sol durante esse ano de 2020 aqui no canal. E aí, na rotina com a Lola, eu testei esse creme de pentear. Esse é o Curly Early. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu comprei dois potinhos desse, né? Eles são bem pequenininhos, então eu comprei dois. Porque no segundo você ganhava um desconto. Então eu aproveitei. Assim, eu gostei tanto que eu já imagino que quando esses aqui acabarem eu vou querer comprar mais, sabe? Porque ele tratou o meu cabelo enquanto finalizou, assim. Depois que eu sequei mesmo o cabelo que eu desencolhi, eu olhava pro cabelo e ele ainda tava com aquele aspecto, assim, de cabelo tratado, sabe? De cabelo... Nossa, eu gostei demais. Ele trouxe muita definição pro meu cabelo, muito brilho, muita maciez. E ele é enriquecido com aminoácidos de arroz, óleo de jojoba e extrato de aloe vera. Ele também é liberado, assim como todos os produtos da Lola são. A minha experiência com esse creme tem sido muito positiva. Quem já tiver testado, quem usa, me contem aqui nos comentários também pra gente trocar dicas. Agora, eu vou indicar dois cremes que, assim, eu gostei. Eu usaria de novo, né? Eu usei mais de uma vez. Mas, assim, não são, nossa, perfeitos como esses outros aqui que eu já indiquei. Mas que eu acho que eles cabiam dentro desse top 10. E aí, o que que eu quero? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostam desses cremes ou não. Se a experiência de vocês foi positiva ou não. Pra que a gente possa trocar ideias também. Então, o primeiro é esse daqui da Inoar. Essa aqui é a linha Meu Cacho, Meu Crush. Esse potão, na verdade, é uma máscara de tratamento. Mas aí, aqui atrás, fala que você pode usar também como levinho, como finalizador. Aí, fala que você pode usar também como uma equitação noturna, como pré-shampoo. Enfim, é como se fosse uma máscara multifuncional, tipo esses potões desse cara. Ele também é liberado. E, assim, eu gostei. Eu gostei de mim. E, assim, eu gostei. Eu usei já bastante. Mas parece que não foi nada que me chamasse tanto a atenção. Ele define bem. Ele rende bastante, né? Por causa desse potão aqui. O cheiro é bem forte. Bem, bem doce. Como eu sempre falo, eu gosto. Mas eu já ouvi pessoas falando que não gostam do cheiro dessa linha. Eu curti. E, assim, entre usar essa máscara como creme de pentear e usar o creme de pentear mesmo dessa linha. Eu prefiro usar a máscara. Porque o creme de pentear, ele é mais leve. E eu gosto de cremes mais pesados. Então, essa máscara, ela é mais pesada. Mas, como eu falei, não foi nada, assim, que super me chamou a atenção. Então, talvez seja por isso que eu não tenha tido, sabe, essa coisa toda. Mas, assim, usei outras vezes, continuo usando e provavelmente vou usar até acabar. Me conta a experiência de vocês aí com esse produto. E, pra fechar esse top 10, esse creme aqui da marca Beleza Natural. Esse é o creme Explosão de Olhos Africanos Baobá e Kalahari. Ele é indicado pra todos os tipos de curvatura. Vem 1kg de produto, então é bastante coisa. E, assim, eu percebi que ele é um creme mais pesado. Eu usei esse e o de babosa. É um novo de babosa também do Beleza Natural. E eu achei esse mais pesado. Por isso, eu gostei mais dele. Mas, também, não foi, assim, nada que tivesse me chamado a atenção. Sabe, assim, deixou meu cabelo definido. Deu aquela desmaiada, deu um brilho. Mas, ainda não foi, tipo, uau, sabe? Então, me contem também, quem já testou, né, qual a experiência de vocês com esse produto. Usaria de novo, assim como eu tô usando. E usaria até acabar. Não é um tipo de produto, tipo, assim, que não chamou a minha atenção. E, por isso, eu não vou usar nunca mais. Não, ele é bom. Deu certo no meu cabelo. Mas, não foi, tipo, uau. Mas, eu usaria de novo. Vou continuar usando. E usaria até acabar. Entendem? Agora, eu quero saber os cremes favoritos de vocês do momento. Me contem aqui nos comentários. Se algum desses que eu mencionei aqui, você também gosta, né? Também é o seu favorito. Me conta. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.